Boa tarde, eu sou a Sol Costa, faço live todas as quartas-feiras aqui na minha página Sol Costa Artes no Facebook. Se você está assistindo essa live gravada no YouTube, tiver vontade de participar, interagir ao vivo todas as quartas-feiras, às 17h30 na página Sol Costa Artes no Facebook. As meninas já estão chegando, vamos ver quem vai ser a primeira a me dar um oi hoje. Já tem um bocado de menina na sala, vamos ver o primeiro oi que vai subir. Gente, olha como demora. Hoje eu tenho novidades pra contar pra vocês, pra mostrar coisas lindas. Rosa Maria Carnavali, boa tarde, meu amor. Maia Lu, lindona, boa tarde, meu amor, bem-vinda a você. Sarete Pistori, meu amor, boa tarde, um beijo no seu coração. Thalitinha Vega, minha norinha linda, boa tarde, um beijo no coração. Vamos ver. Nazaré Costa, boa noite pras meninas de Portugal, um beijo no seu coração. Vamos compartilhando, vamos chamando as amiguinhas, que hoje a gente tem novidade de um projeto super lindo. Glória Catia Bafa, lindona, um beijo no seu coração, meu amor. Maria Estela, um beijo no seu coração, meu amor. Obrigada. Hoje eu tô de posição nova, eu tô de tripé novo, eu tô testando. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, eu volto pro antigo. Selminha Regina, lindona, boa tarde, bem-vinda. Ruth Rangel, boa tarde, meu amor. Iluminada é a lâmpada. É a lâmpada em cima da minha cabeça. Alessandra Marini, meu amor, boa tarde, bem-vinda. Ana Paula Sá, boa tarde, bem-vinda. Eliane Rastelo, boa tarde, meu amor, bem-vinda. Ana Pires, lindona. Ana Alice, lindona, meus amores, bem-vindas. Meninas Beth Ribeiro, boa tarde, bem-vinda, meu amor. Boa noite, Sandra Neves, boa noite, meu amor, bem-vinda. Vamos começar? Vamos contar a novidade? Enquanto isso, vocês vão compartilhando, vão chamando as meninas, vão chamando as amiguinhas. Maria Lúcia Moura, boa tarde, meu amor. Estou de parceria nova. Ai, deixa eu cantar aqui. Só coisas lindas pra mostrar pra vocês, uma mais linda do que a outra. Deixa eu tirar minha pecinha daqui, pra colocar minha cachona aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Eu vou erguer um pouquinho pra vocês poderem ver, tá? O que tá aqui. Vou subir aqui um pouquinho o tripé e vou dar uma baixadinha. Maria Lúcia Moura, meu amor, Cris Trindade, meu amor. Boa tarde, bem-vindas. Olha só que coisa mais linda. tchananãã. A minha parceria mais nova, recente, é com as benditas criações, com o Nauri. Olha o charme da caixa dele. Ele já começa com esse papel de seda dourado lindo, lindo, de duede, lindo. Olha só, quanta coisa linda. Ele mandou uma cartinha cheia de carinho, ó, pela nossa parceirinha. Mandou um um stencilzinho de gratidão. Olha que fofo, gente. Ele é muito fofo, muito, muito fofo mesmo. Vamos mostrar pra vocês o que tem de lindo lá no ateliê do Nauri. Oi, Patrícia Pereira, meu amor. Maria Silva, meu amor. Bem-vinda, Lucy Soares. Bem-vinda, Alessandra e Marina. Uhul. Gente, esses aqui são os moldes modeladores do Nauri, de EVA. Qual a vantagem desse molde? Super mais em conta. Uma delicinha de trabalhar. Hoje eu vou usar esse daqui no meu projeto. Vou até deixar ele aqui de ladinho. Tem um mais lindo do que o outro. Olha só, olha. Olha que dá molde lindo. Olha a flor de lis, que linda. Olha, gente, tem um mais lindo do que o outro. Eu tô encantada. Isso daqui faz aqueles pegadores de baú. Oi, Cícero e Lua, Aline e Jô Nogueira, meu amor. Um beijo, meninas. Bem-vindas. Silvana Al. É, boa tarde, Sil. Olha só, gente. Olha que lindo. Um mais lindo do que o outro, né? Olha isso. Eu já fiz testezinhos, claro, né? Então, esses modeladores, eu já vou trabalhar com um. Vou mostrar pra vocês como trabalha. Ele tem uma infinidade, tá? O que eu tenho aqui não é um um décimo do que tem no site www.benditascriacões.com.br Ó, chegou meu lindão aí. Não, a Neuzi é minha outra parceira linda. Neuzi Lima, boa tarde, meu amor. Então, é www.benditascriacões.com.br E os stencils, né, gente? Que o Nauri é super conhecido. Não tem stencil mais bonito do que o do Nauri na praça. Não tem. Esses aqui são lindos pra mix mídia. São maravilhosos. São pequenininhos. Dani Medeia, meu amor. Bem-vinda. Aélia Silva, bem-vinda, meu amor. Rosa Porto, meu anjo. Bem-vinda, meu amor. Olha só, é um mais lindo do que o outro, gente. Olha, pra fazer mix mídia, é um mais lindo do que o outro. Olha, de pozinho, que fofo. Olha, gente. Que tudo. Olha. Eu vou fazer um vídeo de recebidos. Eu vou mostrar todos, bem direitinho, um por um. Olha só. Lindo, 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 lindo. Esses daqui, a maioria, são todos de mix mídia, tá, gente? Olha. Que lindo. Vantagem. São os stencils, sem sombra de dúvida, mais barato do mercado do Brasil. Você pode... Olha, o Joguinho de Estecas, ele me mandou. Ele é muito, muito show de bola. Você que faz a compra, você pode fazer... Olha que bonitinho que ele me mandou o Coelhinho da Páscoa também, olha. Não agradinho. Você pode fazer as contas. A quantidade de stencils que você compra, mesmo pagando o frete, vale muito a pena. Eu duvidava. Quando eu fiz o pedido, eu vi que é pra valer. Olha, gente. Olha cada stencil. Lindo. 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 Esses daqui são lançamentos. Olha que lindo esse lançamento dele. Olha esse tijolinho. Pedra. Esses daqui foi a primeira remessa, né? Que eu escolhi. Olha, gente. Cada coisa mais linda. Oi, Fred. Bem-vindo. E aí, Rocha, meu amor. Bem-vindo. Olha, Nairos, os stencils do Nauri. Que lindos que eles são. Olha, gente. Ele desenha, então é exclusivo. Super barato. Super em conta. Olha, gente. Olha, cada stencil maravilhoso. Olha esse aqui, gente. É de morrer de lindo. Esse aqui é lançamento. Olha. Isso aqui, pra fazer um mix media com isso aqui, é a coisa mais linda do mundo, né, gente? A gente vai escolher. A gente fica perdida. De tanta coisa linda que tem. E tem pra tudo, né? Pra tudo. Tudo, 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 tudo. Olha esse grandão. Que lindo. Tem pra tudo, 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 tudo. Então, e vale super a pena. Super em conta. Super baratinho. Olha. Olha que lindo esse, gente. De folhinha. Eu amei, ó. Olha como ele é lindo. Muito, muito lindo mesmo. Olha só. Lindo, é um mais lindo que o outro. A gente fica perdida, perdida. Ele também vende massa de biscuit, ó. Ele mandou massa de biscuit pra mim. Ele tem papéis. Ele tem uma infinidade de coisas. Entrem lá no site. www. Bendita Criacoins. Porque não tem acento. Bendita Criacoins. E deem uma olhada. Vale a pena. O preço é tão em conta que mesmo pagando o frete, fica mais em conta. Moldes tem um monte. Um monte. Um mais lindo do que o outro. Vocês vão ficar encantadas da mesma forma que eu fiquei. Então, gratidão, Nauri. Bora trabalhar. Porque hoje nós temos muitas coisas para fazer. Vou fazer um videozinho de recebidos. E vamos lá, meninas. Aqui vocês já estão vendo o papel maravilhoso também da minha outra parceira, que é a Neuze Lima, das Delicadezas Provençais. Olha que lindo esse papel. Como que funciona a Delicadezas Provençais? Ela faz impressões. Oi, Asta, meu amor. Yara Gardin, meu amor. Mimos, lindona, um beijo. Ah, que bom, Mimos, você tá feliz. Eu também tô muito. Vânia Coutinho, meu amor, bem-vinda. Então, aqui da Delicadezas Provençais, ela faz, ela trabalha com as imagens que você quiser. Então, você pode ter trabalhos com exclusividade. Se você tem dificuldade de arrumar imagens, lá no meu grupo Sol Costa com as Vips, eu tenho nos álbuns do Sol Costa, uma infinidade, uma gama enorme de imagens que você pode baixar no seu celular e mandar pra Neuze. Se você quiser, das minhas, das que eu escolhi, que eu também vou fazer um vídeo, vou postar um videozinho de recebidos, é só falar com ela que ela já tem essas imagens lá. E ela também vende aromatizadores. Eu abri aqui minha caixinha, tá um cheirinho delicioso. A Vânia, que recebeu as rendas de biscuit, sentiu o cheirinho do ateliê da Sol Costa. Um dos comentários que ela fez quando ela recebeu as rendas foi, ai, que cheiro gostoso, que eu fiz uma cartinha e coloquei. Porque não mancha papel, o aromatizador de ambiente dela é assim, ó, chique, lindo. Não mancha papel, não mancha tecido. Você pode pôr na sua cortina, você pode pôr na sua cama, você pode pôr no travesseiro. Solange Sol, Elisabeth, Alessandra, meu amor, Alessandra Rodrigues, boa tarde. Eu não tô gostando dessa nova Vânia Cunha, lindona. Tá ruim pra eu ler desse jeito. Rosa Conte, lindona. E eu tô com um novo tripé, tô com um tripé de frente pra mim. Então, enquanto eu tô falando, deixa eu erguer aqui, que daí eu vejo vocês, fica assim mais fácil pra mim. Deixa eu erguer assim. Esse tripézinho aqui é novo. E eu tô, é assim, pra ler, eu tô ficando assim. Aninha Corbelli, meu amor. Então, voltando a Neuzi. Esses aromatizadores de ambiente são deliciosos. Eu pedi docinho, almiscarado. É uma delícia. Elisabeth Fernandes, boa tarde. Maria Saraiva, boa tarde, meu amor, bem-vinda. Obrigada, Aninha, por compartilhar. Sal e Antas, meu amor. E esse Iliana Gama, lindona, um beijo no seu coração. Anacélia, lindona, um beijo. E esses daqui são aromatizadores de madeira. Como que você usa isso daqui? Você pode usar ele de duas maneiras. Maneira número um. Eu vou usar um, vou mostrar. Você pega o pituar, molha seu pituar e passa no MDF cru. Depois você pinta. Porque daí as notas do perfuminho, ela vai apurando e ela vai fixando na madeira. Então, mesmo depois de pintar, quando você abre... Essa minha caixinha tá super perfumada. Quando você abre a caixinha, você sente aquele tonzinho de perfume. Não é forte, não é enjoativo. E uma outra forma que você pode fazer é qualquer base de preparo pra caixinha. A base de álcool, por exemplo, a goma laca incolor ou a goma laca indiana. Você pode colocar a essência direto na goma laca. A base de álcool, tá? Você coloca, você vai preparar a sua caixa. Você vai passar a goma laca pra preparar a sua caixa, igual eu fiz a minha. E aí ela vai fixar as notas do perfume. Quando você abrir a caixa, hum, delícia, gente. Delícia, delícia, delícia. Super, mega recomendo. Todos os contatos da Neuzi, do Ateliê Sirlene Sena, da Nil Daraújo, da Rose Franco, da minha parceira de flores, que vocês vão ver que lindo que vai ser o projeto hoje. Do Nauri, né, com as benitas criações. Vai estar... Da Marilino, com as minhas rendas também de biscuit lindíssimas. Tá tudo aí na descrição da live, tá? É só pegar o telefone deles, o site, o face. Tá tudo certinho pra vocês entrarem em contato, tá bom? Oi, Ângela Guzzo, lindona, boa tarde. Maria Sarayvano. Ah, você mora na Itália, não pode comprar. Que pena. Olha, a coisa mais linda, mais linda. Então, bora trabalhar, né? Como eu disse que eu vou trabalhar hoje, que é um brinquedinho novo. Ó, meu molde lindo, lindo de EVA. Esse molde não é a mesma coisa que um molde de silicone, tá? Mas esse molde, ele é um molde 4D. A diferença deles é que eles não conseguem fazer um côncavo. É uma coisa mais plana, só que ele faz em 4D, então ele faz em camadas. Mas dá pra gente trabalhar legal e fazer muita coisa linda com esses moldes. Que é muito, muito mais em conta do que um molde de silicone, né? Vamos trabalhar, então, gente? Vou baixar aqui. Vamos fazer esse, porque daí ele já vai dando uma secadinha. Porque eu vou usar ele no meu projeto, né? Então, vamos lá, ó. Vocês estão vendo direito, gente? Tá bem iluminado? Tá bom pra vocês? Porque pra mim tá super esquisito. Oi, Aireanda, Vick Lindona. A Neuzi tá colocando aí a Delicadezas Provençais. Se vocês quiserem o contato pra ter essas imagens maravilhosas. E a imagem que vocês quiserem, porque ela faz qualquer imagem, de qualquer tema. É só mandar pra ela. Ela tem alguns tipos de papéis. Ela tem o Slim Paper, que é aquele bem fininho. Esse aqui que eu vou usar é mais fininho ainda. É o Slim Paper Seda. Ele é bem delicadinho. Tem papel de arroz. Então, ela faz também até no papel que você quiser. Tá? Vânia Coutinho, conversando com as meninas. Vanessa Rodrigues. Tá ótimo a imagem? Que bom. Oi, Carla Rocha, meu amor. Bem-vinda. Um beijo. Tatiane, um beijo, meu amor. Rose Reis. Oi, meu amor. Bem-vinda. Então, vamos lá. Olha só. Pra gente trabalhar no molde de EVA, eu uso óleo corporal. O Nauri recomenda usar vaselina sólida. Eu não tenho. Então, eu vou no óleo corporal, eu passo aqui. Ah, também pode usar óleo de cozinha? Só. Ele diz assim que pode, mas que como o óleo de cozinha, ele é meio pastoso, meio encebado, que é melhor depois dar uma lavada no molde, tá? O óleo corporal, eu já usei, eu já fiz um, ó. Já tem um prontinho aqui, ó. Eu fiz de teste, ó. Já fiz um. O óleo corporal não deixou o meu molde melecado, nem estragou. Deu tudo certinho. Então, com o óleo corporal, super dá certo. Ou com vaselina sólida, ou até, né, no caso, se você não tiver o óleo de cozinha, só que depois você dá uma lavadinha no molde pra você não estragar, tá? O que que eu super amei nesse molde? Que como ele é feito, eu acho que numa máquina, tipo uma máquina laser, ele fica com textura, gente. E a textura fica um charme, deixa o projeto mais bonitinho ainda. É muito lindo. E o Nauri tem vários, vários moldes lá. Deixa eu trabalhar aqui meu biscuit. Enquanto você dá uma... Vanda Rangel, meu amor. Elia Silva, meu amor. Volta mesmo, Elinha. Não vai embora, não. Oi, o Mamorinho, meu amor. Então, vamos lá. Não tem muito o que ensinar, né? Aqui a gente vai colocando o biscuit e vai posicionando ele dentro do moldezinho. Outra coisa que eu gostei também desse molde de EVA, é que ele não é tão profundo quanto os moldes de silicone. Então, a peça não fica muito grossa, sendo assim, ela não fica, assim, grosseira mesmo. Sabe aquela coisa, como fala assim, um pouco a mais do que deveria, sabe? Eu acho que fica muito alto aqueles moldes de silicone. Eu sempre achei isso daquilo, sabe? Deixa a peça pesada, sabe? E esse molde aqui, a peça fica mais fininha, fica mais delicado o trabalho. Eu super amei. É claro que tem moldes que não dá pra fazer no EVA. Tem moldes que a gente vai precisar continuar usando os moldes de silicone. Mas, pelo custo-benefício, vale mega a pena ter um bocado desses moldes aqui, que vai dar pra gente fazer muita coisa bonita. Ó, gente, eu vou fazendo assim, eu vou apertando aqui, ó. Vou fazendo assim. Oi, Paula Artes, lindona. Um beijo, Valéria, meu amor. Arthur e Valéria, um beijo, meu amor. Bem-vindas, pessoal. Bem-vindos a todos a live de hoje. Hoje o projetinho vai ficar muito fofo, muito lindo. Agora eu tô recheada de brinquedinho novo. A minha caixa linda, meus expenses maravilhosos do Nauri. Um mais lindo do que o outro. Gente, quanta coisa linda que tem, né? E baratíssimo. Super vale a pena, mesmo pagando frete. Muito barato. Eu fiz, olha... Eu duvidava, mas quando eu fiz o pedido, eu vi. Porque a gente é obrigado... Obrigado não, né? O sistema dele de parceria, você entra no site, Você escolhe tudo e você efetua como se fosse efetuar uma compra. Só que daí depois você, como é parceiro, você não paga. Ele libera o seu pedido, né? Olha, um espetáculo. Um espetáculo. O duro é escolher. O duro é escolher. Qual que você vai querer, assim, ainda mais de primeira mão. Porque você chora falando que eu quero tudo, né? Que a gente é sempre assim mesmo. A gente sempre quer tudo, né? Então é isso. E são lindos. Ele tem cada desenho. Ele tá cheio de lançamento. Fez lançamento de Dia das Mães. Fez lançamento de Páscoa. Fez lançamento vintage. Nossa, ele tá cheio de lançamento. Também aquela história, né? Ele que desenha, então. Ele fica à vontade. E ele vai ter lançamento novo aí. De estourar a boca do balão, gente. Assim, de babar. De cair pra trás. Assim, de lindo. Os extensos novos que ele vai lançar. Aguarde verão. Eu não tô conseguindo ler desse jeito aqui. Que tá o celular aqui. Eu acho que ele tá legal, assim, pra apresentar a live. Mas pra eu ler, não tá bom aí nesse tripé novo, não, gente. Eu gosto de fazer isso daqui. Eu tô fazendo um, assim, aqui na live. Podia ter deixado preparado. Eu até tenho um pronto, né? Que eu fiz pra testar. Eu fiz, ó, os arabesco também. Ó, que bonitinho, ó. Eu não vou nem usar. Eu fiz pra testar mesmo. Quando chegou, pra eu ver, né? Como que funcionava. Porque eu nunca tinha usado. Pra ver como é que era. Se era igual. E, assim, eu adorei a história. E eu gosto de fazer esses negocinhos. Eu me distraio muito fazendo isso aqui. Acho uma delícia fazer isso. Aí, qualquer barra, assim... Rebarbinha que ficar, depois a gente pode corrigir com a esteca, né? Eu ainda não tenho rolinho. Deixa eu guardar meu restinho do meu biscoito aqui. Eu ainda não tenho rolinho. Eu tô esperando chegar, porque o Mauri também vende. Oi, Ana, meu amor. Bem-vinda. Meio de cunha. Boa tarde, meu amor. Meninas, vamos compartilhar. Vamos chamar as amigas. Vamos mostrar pras meninas essas coisas lindas que a gente tem aqui no ateliê agora. Que a gente vai fazer um projeto mais lindo do que o outro. Eu ainda não tenho rolinho, né? O que que eu faço? Já que eu não tenho rolinho, a gente já sabe como é que é, né? Artesã, raiz. É assim, a gente dá um jeito. Eu passo assim com um pincelzão grandão, ó. É claro que eu vou comprar meu rolinho, né, gente? Que é mais prático, né? Porque o pincel, ele não... Ele não fica legalzinho, legalzinho, não. Fazer com pincel. Tá vendo, ó? Teve uma sobra de biscuit aqui. Agora, eu vou fazendo assim, ó. Eu vou tirando a rebarba dele. Que é mais... Pra mim, eu acho mais fácil tirar aqui agora. Do que tirar com a esteca depois. Prefiro fazer assim. Limpando aqui. Porque aqui tem esse modelinho bonitinho. Trazendo pra dentro a partezinha que eu porrei. Aí, a gente tira do molde. Aguardam pra dar uma secadinha. Por isso que eu tô fazendo ele primeiro. Pra dar tempo dele dar uma secadinha. Que eu vou pintar e já vou colar na peça hoje. Vou usar esse molde hoje. Eu gosto de usar molde. Assim, com a massa fresquinha. Fresquinha. Eu gosto. Molinha. Porque daí eu modelo ela da minha peça do jeito que quiser. Ah, só. Mas depois não encolhe, não estraga. Se você colar bem coladinho, não. Agora, se você deixar faltando cola, estraga. Tá? Só acertar direitinho aqui esse miolo. Fica bem redondinho. Senão fica feio, né, gente? Gostoso fazer isso, meninas. Uma delícia fazer isso aqui. Pronto. Bem redondo. Aí, pra tirar, só dói. Ele é EVA, né? Você só faz assim, ó. Com carinho. Tá com olhinho. Ele já vai cair aqui. Ó, ó, ó. Pronto. Vou colocar ele aqui em cima de uma bandejinha. Por enquanto. Ficou umas rebarbinhas aqui. Da hora que eu espremi ele. Deixa eu botar aqui. Cadê? Meu jogo de esteca. Gente, cadê? Minhas estecas. Eu pus elas aqui. Menina, vocês viram se eu guardei? Guardei. Tá aqui. Se eu guardei as minhas estecas na caixa. Guardei. Meu papel lindo de seda. Maravilhoso. Aí, tem joguinho de esteca. Baratinho também. Adorei esse joguinho de esteca. Super da hora. Deixa eu ver. Tem uma aqui que eu achei bem legal. Que eu gostei dela. Que ela tem uma ponta bem fininha. Essa daqui, ó. Ó. Que legal que ela é, ó. Ela tem dois ladinhos. Ela faz... Ela faz... É... Frisadinho assim, ó. Parece um rabinho de peixe. Bonitinho. Aí, aqui eu só vou corrigir. Esse pedacinho aqui de massinha aqui. Como tá bem molinho, tá bem facinho agora. A gente só... Só vem aqui com a estequinha aí, ó. Corta e pronto. Fica lindinho. Quando eu tô fazendo assim, sozinha, quietinha, eu quase não tenho correção. Porque eu vou fazendo devagarinho. E eu deixo tudo dentro do molde bonitinho mesmo. Mas aqui na live a gente tem mais pressa, né? Tem muita coisa pra fazer. Então, aqui precisa dar uma ajeitadinha. Na falhinha que eu deixei pra trás. Adoro, gente, fazer essas coisas. Adoro, adoro, adoro. Me divirto. Isso aqui é bom, né? Pra não pensar na vida. Fala a verdade. E é lindo, né? Esse modelo. Que ele tem lá de molde. Fiquei encantada. Quando eu vi, fiz... Ai, meu Deus, eu quero. Lindo, lindo. Ó, pronto, ó. Perfeitão. Agora eu vou deixar ele aqui. Enquanto a gente vai fazendo as outras coisas da live. Então, vamos lá. Agora, bora para as delicadezas provençais. Eu pintei... A minha caixa já tá perfumada, né? Mas eu deixei aqui a minha bolachinha. Eu vou usar essa bolachinha. Oi, lua, meu eclipse, meu amor. Te vi hoje. Marilino, meu amor. Te vi agora. Um beijo, meninas. Eu deixei essa bolachinha aqui. Eu já pintei ela de um lado. Eu deixei ela aqui no cru. Pra vocês verem como que a gente pode usar o perfuminho. Né? O aromatizador de madeira da Neuzy, ó. Você pega um pituazinho. Vou usar esse cheirinho gostoso aqui. Gente, como é bom. Só quem tem sabe. A lua tem, ó. A lua usa. Dá delicadezas provençais. Os aromatizadores. Ó, você coloca umas duas, três gotinhas aqui. Ih, caiu aqui, ó. Você passa assim, ó. Na madeira cru. Ah, e só o quanto passa. O quanto você gostar. Cuidado só pra não deixar mega carregado, né? Então, faz de conta que aqui é minha caixa, ó. Eu passei aqui, ó. Passei. Aí, agora eu ia pintar, né? Tal, preparar a peça tudo direitinho. Não ia ter problema nenhum. As notas do perfume, elas vão apoiando, elas vão fixando. E mesmo assim, quando você abre assim a madeira, ela exala o cheirinho. A minha pecinha que tá aqui, essa caixinha aqui, ela é da Ateliê da Sirlene Sena. Essa bolachinha também, é da minha parceira da Sirlene Sena. Ó, que fofa. Você abre ela aqui, ó o perfume que tá. Hum, que delícia. E eu pus o mesmo na bolachinha. Eu pus só pra vocês verem. Então, agora eu vou decupar meu papel, que é lá das Delicadezas Provençais. Essa imagem foi eu que mandei. Foi eu quem escolheu. A Neuzy tem, se vocês quiserem ela, é só falar com ela que ela faz pra vocês, tá, gente? Então, eu vou fazer com ela. E como é o papel Slim Paper Seda, que isso daqui é bem fininho, bem fininho. A Nildinha tá aí. Oi, Clementina, tudo bom? Luciana tá aí também. Um beijo, meu amor. Leonor, você tá aí, te vi agora. Um beijo. Vou usar cola gel. Vamos ver se hoje eu não deixo um pedaço pra fora, né? Igual na outra live. Ixi, pus muita cola, gente. Fiquei emocionada. Tô de brinquedo novo. Quando eu fico de brinquedo novo, eu fico emocionada. Vocês também ficam, gente, emocionados de brinquedo novo? Doida pra usar os brinquedos? E agora é tudo novo, assim. Tô doida pra usar tudo. Gostoso. Então, a colinha gel. Cola gel é aquela história, né? Não pode ir excesso e nem falta, né? Se não faz a bolha no papel. Então, a gente faz... Esse pincel aqui é maravilhoso pra cola. Eu mega blaster recomendo. Isso aqui... Silpice com minha loura, linda. Marilene Pereira. Boa tarde, meu amor. Bem-vinda. Isso aqui, gente, é um investimento. Tem na trilha da Cirlene Sena. Esse pincel, ele é só maravilhoso pra cola. Não tem pincel que espalhe cola como esse pincel. Só quem tem sabe. Teve uma época atrás, eu fiz umas propagandas, algumas meninas compraram. E todo mundo que compra fala. É maravilhoso esse papel. Esse pincel pra passar cola. Pronto. Pronto. Põe minha dama aqui gostosinha. Agora a gente põe um plastiquinho, porque o papel dele de seda é bem fininho. Põe um plastiquinho. Vem com paninho aqui, ó. Do centro pra fora. Estica. Deixa bem bonitinho. Enquanto eu só vejo vocês, se orienta. Se orienta, só fica tagarelando. A Luiz Costa também tá tagarelando. Nem de Cunha tá aí. Um beijo, meu amor. Não tinha te visto. Regina Souza. Boa tarde, meu amor. Bem-vinda. Você vai mostrar na live, Lua? Mostra mesmo. É uma imagem, a gente escolhe o que quer, né? Então, você escolhe do seu gosto. É exclusivo, fica. É tudo de bom. Tira com carinho, papel, né? Fininho. Ele é quase... Quase um guardanapo. De tão fininho que ele é, tá, gente? Deixa eu dar uma secada. Ana Vieira, meu amor. Fátima Vieira, meu amor. Minha lindona. Beijo, gata. Dá uma secada. Olha, a gente põe o soprador, sobe o cheiro de perfume. Esse ateliê tá cheiroso demais. A Inza, lindona, te vi agora. Olha a Coutinho. Qual é a referência do pincel? Não sei te dizer. Mas é só você entrar lá no ateliê da Sirlene Senna e falar pra ela assim. Sirlene, eu quero o pincel de cola que a Sol Costa usa. Eu não sei nem de que marca é. Sabe por quê? Pra falar, pra não te falar que eu tô de má vontade. Meu pincel, ele ficou feio. Eu não gosto de coisa feia. Aí eu pintei ele, ó. Ele não tem nada. Ele tá pintado. Eu não sei nem se ele é da Keramik, de que marca que ele é. Mas eu acho que ele é Keramik. Esse pincel é um tudão pra espalhar cola. Um tudão. Agora com a lixinha de unha mesmo, ó. O papel é tão fininho, facinho. Essas rebarbazinhas que tem flores aqui, ó. Eu não vou jogar fora não. Às vezes a gente precisa de um detalhezinho numa pecinha pequenininha. A gente usa. Não joga fora não. É legal. Dá até pra fazer caixinha de patchwork, assim. Porque nem se fosse uma coxinha de retalho, sabe? Aí a gente corta os quadradinhos, assim. Faz uma caixinha. Fica bonito também. Então não joga fora não, quando a gente usa assim. Que depois a gente pode reaproveitar essas beiradinhas. Porque tem um tanto bom de papel aqui, né? Super fácil de trabalhar. E o perfume? E o perfume? Na que a internet não tem cheirinho, gente. Se tivesse, vocês iriam estar encantadas. Ou não, né? Porque eu gosto de perfume docinho. Tem gente que não gosta. Mas ela tem a fragança lá do jeito que você quiser. Ai, olha. Olha. Olha isso. Pensa nessa... Hoje é uma dica de cachepradia das mães. Pensa. Que delicadeza. Ai, gente. Eu abri aqui a gaveta pra guardar meu retalho de papel. Que eu guardei. Já vou dando dica pra vocês, tá? Guardem. Quem for na feira e comprar cacho de uva, guarda os negocinhos. Deixa secar e guarda. Porque nós vamos usar, tá? Qualquer hora aí nós vamos usar isso aqui. Guarda. Guarda os tronquinhos, tá bom? Depois eu conto. Eu tô com uma ideia aqui na cabeça. Eu vou usar esses galinhos de uva. Oi, Geralda Mendes. Meu amor, te vi agora. E Zildinha. Meu amor, te vi agora. Oi, Deys, lindona. Gente, eu não tô conseguindo ler. O celular tá assim que eu mudei o tripé. Que eu não tô conseguindo enxergar vocês. Então depois eu vejo, tá? Agora o que eu vou fazer aqui? Vou dar uma demãozinha aqui de verniz fosco, tá? Pra proteger meu papel. Vou dar uma demãozinha aqui de verniz fosco. Já deixo ele bem protegidinho, né? Pra eu poder trabalhar. Pra quem tem dificuldade com verniz, usar o verniz fosco é muito bom. Porque ele não deixa marcas. Sirlene Sena tá na live, gente. Ó, o Sirlene tá aí. Sirlene, o pincel de cola. As meninas tão querendo. Deixa seu contato, ó. Pincel de cola. A peça de hoje. As bolachinhas. Essa bolachinha aqui. Ela é da ateliê. Ela também tem vários modelos. Vários. Mas essa minha dama, ela é muito perfumosa. Meu Deus, que mulher cheirosa. Hum, que gostoso. Ai, gente, olha que lindo. Ai, que lindo, que lindo, que lindo. Então vamos lá. A tampa da minha caixa. Ai, eu não vou a parte de baixo primeiro. Vamos fazer a parte de baixo primeiro? Deixa eu tirar a minha empolgação. Vamos fazer a parte de baixo primeiro? Por quê? Depois da parte da tampa, a gente faz depois, né? Sandra Lansky, meu amor. Um beijo. Te vi agora. Quem eu não vi, desculpa. Um beijo. Ó, a Sirlene Sena deixando aí o contato do ateliê. Todas as minhas peças de MDF. Recordes de MDF. Ferragens. Ferragens. Guardaná. Papel. Olha, tem de tudo que você precisa lá. Tinta. Olha, gente. Que lindinho. Vou usar ele aqui embaixo. Esses daqui são bons porque eles são pequenininhos. Eles são ótimos pra trabalhar em caixinha delicada assim. Olha. Olha, que delicadeza. Que lindo. Talvez o Nauri tenha deste mesmo desenho tamanho maior. Eu não sei. Eu quis o pequenininho, entendeu? Eu escolhi assim. Então, eu vou trabalhar com umas coresinhas aqui. Pra combinar com a minha dama. Ó, a minha dama tem, ó, verdão, cor de rosa e a cor da pele dela, né? Então, eu vou usar um verde metálico na tampinha mesmo. Não precisa nem. Um pouquinho de cor de rosa metálico também. Rosa Faramilho, boa tarde, meu amor. Bem-vinda. Deixa eu catar aqui uma bandejinha. Um pincel pituazinho. Eu não molho, tá? Eu não gosto de molhar pituar. Então, eu vou com ele direto sequinho. Segredo do pituar. Primeira coisa. Segurar o pituar na virola. Não no cabo assim alto. Segura aqui que é que você tem maior controle da... Do próprio pincel. Aonde você quer a posição. Segunda coisa. Você tem que uniformizar sua tinta em todas as cerdas. Então, você vem numa bandejinha assim. E faz assim. Rebola, 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 rebola. Pra uniformizar. Daí, todas as cerdas do pincel, ó. Fica com tinta. Se você não tem hábito. Se você não tem costume de pituar. E tem medo e erra e borra. Dá uma descarregada num pano. Porque aqui no isopor não descarrega pincel. O pincel descarrega em pano ou em papel, tá? Então, ó. Deixa pouquinho. É melhor você dar mais de mãos. Do que você borrocar seu trabalho. Deixa eu dar um zoom. Pra vocês enxergarem que agora vocês estão no colo. Eu vou fazer assim, ó. Mais de ladinho aqui. Então, eu vou escolher aqui um jeitinho. Ele é pequenininho, esse extenso, gente. E essa caixinha aqui, ela é abaloadinha, tá? Então, ela é meia chatinha de trabalhar. Se você não tem prática, segura com fita crepe, tá? É, nada... Eu não vou fazer nada assim, perfeitinho. Eu vou fazer assim, só um detalhezinho. Olha que bonitinho. Depois ainda vai o... O cor de rosa, né? Aí, você volta. Esse extenso aqui, ele é um extenso que tem continuidade. Tem extenso que não tem, tá? Tem extenso que você vai só... Vai colocando ele. Vai só posicionando ele do ladinho. E tem outros que não. Que você vai no desenho e faz a continuidade do seu desenho. Esse aqui, ele é de continuidade. Você vai seguindo aqui do jeitinho que tá. Como ele é pequenininho, eu vou ter que vir andando aqui com ele várias vezes. Mas ele é super legal. Principalmente pra trabalho de mix-media. Eu peguei ele mais pra isso, sabe? Que não tem segredo, ó. Segurando aqui na virola. Fazendo movimentos circulares. Mão levinha. Pra não apertar a tinta. Isso. Olha. Olha lá. Viu que bonitinho que fica? Só que... Eu não quero só com verde. Então, eu assim, ó. Vou dar uma limpada aqui no pano. Vou pôr aqui no cor de rosa, ó. Vou uniformizar a cor. Ela vai misturar. Aí, eu tiro aqui o excesso aqui. E vou de novo, ó. Pra não precisar trocar de pincel. Agora, a cor ficou natural. Tá vendo? Agora, assim. Eu vou dar uma posicionada aqui. E vou fazer só em alguns lugares. Eu não vou fazer todo, assim. Vou dar só uma... Uma manchadinha, assim. Já dá um efeito, vamos dizer assim, na história. Deixa eu posicionar aqui. E... Só quero um efeitinho. Só pra não ficar... Gente, vai ser detalhe. Vou usar, talvez... Ai, eu bati a mão. Vocês não vão nem conseguir perceber. Mas é só detalhezinho, só. Ai, meu Deus. Eu bati a mão ali. Eu passo o que a minha tinta. Vocês acreditam? Mas eu acho que vai cobrir. Deixa eu dar uma olhada se vai cobrir. Senão, eu já vou arrumar agora. Senão, não vai ter jeito. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá legal, ó. Talvez vocês não consigam ver. Ah, o efeito que ficou. Cris, tudo bom? Cris, boa tarde. Linete, você tá aí? Boa tarde. Gente, eu não tô conseguindo ler vocês. Eu tô até com vontade de colocar... O celular no tripé como era antes. Porque desse jeito que tá aí, não tô vendo ninguém. Tá, fica muito baixo. Deixa eu erguer pra ver se muda alguma coisa. Se vocês conseguem ver... Porque assim, parece que eu consigo ver melhor. A Vânia Rangel tá aí também. A Vanda Rangel. Oi, meu amor. Bem-vinda. Então, vamos lá. Vamos uniformizar. Como misturou a cor, ó. Eu sempre limpo com a própria tinta. Eu limpo o pincel. Tiro o excesso. Bora fazer na caixinha. Mão levinha, segurando o pincel na virola. O segredo é esse. Pouca tinta. Não tem como trabalhar com o extenso, com o pincel cheio de tinta. Acho que nem tecido. Porque o tecido, ele chupa bastante tinta, né? Mas acho que nem tecido não dá certo, viu, gente? Trabalhar o extenso com muita tinta. Nem no tecido. Posicionando. Então, tem que ser pouquinho mesmo. Tem que ir com carinho. Não adianta ter pressa e querer fazer diferente. Clara Regina, gostou, Clarinha? Cris Fortuna. A Mi tá aí, Mique, Michele. Se as Michele tá aí, um beijo que eu não vi. Eu tô vendo. Oi, Mi. Deve ser a Michele, não sei. Se for, um beijo, Mi. Beijo no seu coração, amiga. Se não for outra Mi também, beijo-me de qualquer jeito. Um beijo também no seu coração. Pra Mique tá aí. Ai, mas vai ficar linda essa caixinha. Vocês vão ver. É que aqui é a parte de baixo, né? Então, eu tô fazendo logo a parte de baixo. Pra depois a gente brincar no parquinho, né? Aquela tampa. Hum, vai ficar linda, hein? Essa caixinha vocês encontram lá na ateliê da Serlene Sena, da minha parceira de MDF. Todos os dados dela de contato tá na descrição da live. Ela até agora, em a pouco, ela tava na minha live aí. Deixou o telefone e tudo. Mas tem na descrição da live o telefone da Serlene, tá? Quem quiser entrar em contato. Ela tem vários MDF. Ela tem tudo, tudo, de tudo pra artesanato na loja dela. Ela tem loja física mesmo. Loja virtual. Ela atende pelo WhatsApp. Então, ó. Quem quiser... Vamos lá no cor de rosa. Vamos limpar o pincel. É tão pouquinho a tinta, né, gente? Que a gente se dá o luxo de limpar o pincel com tinta, né? Que é mais fácil do que ficar trocando de pincel. Isso é truquezinho também, né? Deixa eu posicionar direitinho, senão vai manchar. Isso, assim. Agora eu vou dar uma nuancezinha de cor de rosa. Pouquinha coisa. Só pra combinar com a minha peça. Vamos lá. A turma fala assim, só como você faz pra lavar extenso. Olha, na verdade, o meu jeito de lavar extenso é muito simples, porque eu faço uma... Eu tenho uma bandeja plástica, que nem se fosse uma forma de bolo. E eu encho ela com água e sabão, sabão em pó. E eu jogo meu extenso lá e largo ele lá. Eu largo ele lá mesmo, largo ele lá. Daí eu deixo lá um, dois dias lá na água. Aí quando eu volto lá... Gente, tá tudo solto, soltou tudo. Não tem mais nada no extenso. Só enxágua ele com água de novo, pronto, tá limpo, tá novo. Não precisa esfregar, não precisa nada. Ó... Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque a tinta também é metálica, ó. Detalhe dela. Fátima Vieira tirando mó barato, só o Costa, você... O que que tem as suas unhas, mulher? Que coisa é essa? O que que tem as suas unhas, Fátima? Eu não sei o que você tá falando de unha, não. Não me põe nessa saia justa, que eu não consigo nem ler o que você tá escrevendo. Achei muito lindo esse extenso, né, gente? Não é fofo demais esse extenso? Pititiquinho, uma graça, ó. Pus muito, ó. Não pode esquecer de tirar o excesso. Hoje eu cortei minhas unhas tudinho, Fátima. Tava com a unha grandona, cumpridona, só que tinha uns dois dedos que tava quebrada. Pra tomar banho na soca. Minha unha cresce tão rápido. Não tem dó, não. Fui lá e passei-lhe a tesoura. Porque pra fazer live pra vocês, a gente corta a unha. Ai, Júlia Magalhães, você tá aí, Juju, um beijo. Ao Zeny, você tá aí, meu amor, um beijo. A gente corta a unha, a gente toma banho, passa perfume. Né? Porque vocês merecem. Pra fazer live pra vocês, é assim. Gente, ó, um estêncil faz uma peça, né? Você não precisava nem de muita coisa. Um estêncil faz a peça. Eu sou apaixonada, adoro fazer textura, adoro estêncil, adoro. Eu tô, assim, encantada com a minha parceria, com o Nauri. Com as benditas criações. Parapex. Lindos, lindos, maravilhosamente lindos. todos os estêncils dele. Essa é a dica. Acabar com o piquinho de Goiás, que minha turma fala, é muito bonito. Um pouquinho de rosa. É pouquinho, tá, gente? É detalhezinho só. Não é todo, é só em alguns pedacinhos que eu tô escolhendo pra pôr. aleatório, não tô fazendo também nada só pra dar um charme. Vou fazer essa beiradinha aqui. Cadê? Cadê? Ai, que bonitinho, gente. Tá uma gracinha, olha. Ai, que fofura, mamãe. Tá uma ultimuladinha aqui, acabou. Ultimuladinho. Deixa eu limpar meu pincel. Rapidinho já termina aqui pra gente fazer a parte gostosinha. que é a tampa. Doida pra ir pra tampa, gente. Fala sério, parece criança. Mas quem nunca, né? Eita, que ficou feio isso aqui. Eu forcei, eleci umedecido na hora, ó. Ficou feio, ó. Não precisa ter medo de estêncil. Só que a peça tem que estar invernizada, né? Detalhe. Minha peça já tá invernizada. Deixa eu limpar, ó. Pronto, tirou. Ficou feio? Ficou estranho? Não gostei? Bovoquei? Forcei demais a mão? Passa um lencinho umedecido? Tira, ó. Enxuga, tá? Pra fazer de novo. Porque se você é... Estêncil é inimigo de coisa aguada, de excesso. É uma pintura seca que a gente fala. É uma pintura sequinha. Então, ó. Aí, mão levinha. Aquela hora eu dei uma forçada, ficou grosseiro, ficou feio. Então, na hora, assim, na hora, acabou de fazer, pum, já limpa, já tira e pronto. Já faz de novo. A única coisa é ter que ter paciência mesmo. Não tem jeito, não. Não dá pra fazer extensio na correria, não. Extensio é um trabalho carinhoso. Você falou comigo, Brenda? A Brenda falou. É a única... A turma tem tanta dificuldade. Uma vez a gente fez uma live pra brincar de mãe e filha. A Brenda foi fazer... Oi, Cris Prado, meu amor. Boa tarde, bem-vinda. Rosana, Cristina, boa tarde, bem-vinda, meu amor. A Maria Guilmar também tá aí. Boa noite, meu amor. Um beijo pras meninas de Portugal. Bem-vinda. A Brenda falou. É... A gente foi fazer uma live no grupo da Lu Molina. Foi fazer uma live mãe e filha e a gente tentando achar um projeto pra Brenda fazer. não sabia, não sabia, não sabia o que ia fazer. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ela não gostou. Eu quis dar uma... Fazer uma placa assim com aquelas pinturas tipo de demolição, porque daí não tem erro, né? Ela não gostou porque ela gosta de coisa construída, ela não consegue fazer coisa abstrata, ela acha que não tem sentido na cabeça dela. E aí eu dei um extenso pra menina fazer, achei que ela não ia conseguir fazer. Mas você acredita, gente, que a Brenda faz um extenso como ninguém. Eu falei, se você soubesse, Brenda, como que as pessoas têm dificuldade pra fazer extenso, né? Tem muita gente que apanha pra caramba pra fazer. E ela faz um extenso, ela captou e ficou perfeito. E ela fez mais de um e todos os extenso que ela pintou ficou ótimo, assim. Falou, olha, danada. Aí ela fala que a única coisa que ela sabe fazer no artesanato é extenso. Ai, Deus. Achei engraçado ela não conseguir fazer coisa desconstruída. Ela não tem, ela acha que tá errado, não tá bom. Ela não gosta. Acho que tá bom, sim. Tá bom. Aí. Tá bom, ele tá todinho assim, tá parecendo que tá com rendinha, mas não é. Olha, é que eu gosto. Quando os outros fazem, eu acho bonito. Eu não consigo fazer. É, você não consegue. Você não tem lógica pra sua cabecinha, né? Tem uma. É isso? Uma pessoa que vive de planilha. Você quer me falar que uma coisa desconstruída tem lógica? Pois é. Tá. Aí, depois, ó, eu vou deixar um pouco secar isso aqui, esse molde, né, que eu fiz, esse carimbo modelador lá do Nauri, da Benditas Criações. Eu vou deixar ele secar. Tem uma rebarbinha aqui que eu não tirei. Vou deixar ele dar uma secadinha, porque isso aqui vai na parte de baixo da peça. Tirar, aproveitar que ainda tá bem molinho. Ficou uma rebarbinha aqui. Gente, eu tô precisando ir no oculista. Tô ceguinha. Ficando ceguetinha já. Seca. Agora tá. Olha que lindo, gente. Ele tem uma textura. Ele fica lindo isso aqui. Lindo. E é Baratex, né? Carimbo modelador desse aqui, ó, de EV, lá dos Benditas Criações. Tem um modelo mais lindo do que a outra, do que o outro lá. Lindo, lindo, lindo. Então tá. Aí, vamos lá. Agora, vamos pra aqui, pra tampa. Vamos começar a brincadeira. Isso aqui, depois, também eu vou enfeitar com um estêncilzinho e deixar essas divisórias bem fofinhas, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar outro estêncilzinho desse pequenininho. Ah, esse daqui que eu usei, esse lindinho aqui, ó, essa coisinha fofinha aqui, ele é o STSCR, é assim, é ST Scrap, ST Scrap 094. Esse aqui. A referência dele é ST Scrap 094, tá? Esse aqui que eu vou usar agora, que é de escrita, é a mesma coisa, é ST Scrap 178, que é uma escrita. Deixa eu tirar ele daqui pra vocês verem. Ó. Ele é uma escrita. Lindo, lindo, lindo. Isso é tudo, a maioria deles é legal, tudo pra usar pra fazer miximídia. E eu vou usar ele aqui um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só pôr a minha plaquinha aqui. Aonde que eu vou querer? Aqui. Só um pouquinho. Agora eu vou pegar um gelzinho endurecedor, bem pouquinho também. na corzinha cobre. Cobre? Que cor que é essa aqui? É, amarelo cobre. Bem pouquinho aqui, ó. Mas bem pouquinho mesmo, ó. Vou tirar, assim, bastante. Vou tirar o excesso. Que eu vou fazer, assim, uma marca d'água que a gente fala. Quase que imperceptível e bem aleatório também. Só pra dar um charme aqui nessa parte aqui do meio. Mas eu tô fazendo, assim, um movimento mais arredondado aqui. Deixa eu ver. Ih, vocês não vão conseguir enxergar. Não vai mesmo. Mas eu enxergo. E eu não vou mudar, não. Porque se não... Porque esse amarelinho, esse cobrezinho aqui, que vocês não vão... Deixa eu ver. Não, não dá. Não dá pra enxergar, né, gente? É muito igual aqui, ó. Então, pra vocês não dá pra enxergar. Mas eu não posso mudar o tom, não. Senão eu estrago a peça. Vou pôr um pouquinho aqui. E é bem delicado mesmo. É só charme mesmo. não é nada pra ficar uau, sabe? É só charme isso aqui. Só pra dar um charmezinho a mais. Acho que nas fotos vai ficar legal. Isso. Bem, bem levinho. Bem levinho mesmo. Não dá pra ver, né, gente? Bem pouquinho, tá? Bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Aí, vocês lembram a live passada que eu dei uma economizada na minha renda e sobrou esses dois pedaços aqui? Olha só, elas cabem, ela cabe, ó, perfeitamente. Tira o zoom. Ó, ela cabe, ó, perfeitamente hoje, ó, na minha peça. Perfeito, tá vendo, ó? Ainda sobra uma beiradinha. Então, hoje eu vou usá-la nesta peça. Essa daqui é uma renda de biscuit da Marilino. Também tá na live. Também tem o telefone dela na descrição da live. Eu, a Mari, vocês vão ter que fazer encomenda de quem quiser renda com ela. porque uma moça dos Estados Unidos comprou todas as rendas prontas da Marilino. Né, Mari? Agora ela tá fazendo novas, novas rendas, então, ó, por encomenda lá com a Mari. Eu gosto de usar cola branca, tá? Vânia Cabral, minha amiga linda, te vi agora. Clara Regina. Você viu, Clara? Então, Simone Vicente tá aí? Um beijo. Nilza Batista, um beijo, meu amor. Bem-vinda. Obrigada pela presença. Quem eu não vi, um beijo no coração. Deixa eu abrir minha cola aqui que tá grudada. Esse extenso de escrita aqui, ou esse ST Scrap 178, que é esse aqui de escrita, isso aqui fazer textura, nossa, que show de bola, hein, gente? Cola branca. Eu gosto de colar renda com cola branca, tá? Cola branca é rolinho. É assim que eu gosto de colar renda. Então, cola branca de artesanato para artesanato. Pega esses rolinhos aqui, que são bem delicadinhos. pode ser com pincel só? Pode ser. O que que você tem que fazer? Colocar assim, ó, em cima de um plastiquinho, porque o biscuit, ele é colinha, né? Aí você vem delicado, porque o biscuit é menina, delicado assim, ó, com um rolinho, com cola, e passa cola aqui. Preciso de mais. O rolinho tem que estar com uma certa quantidade de cola generosa, não pode ser pouquinho, não. Pra não falhar a cola, porque senão, depois ele não cola bem. Aí não fica legal também. Então, não economiza no rolinho, na cola, no rolinho, não. Deixa o rolinho bem carregadão de cola. E agora eu vou usar aquela, esse daqui, isso daqui é um retalho de uma das rendas maravilhosas da Marilino. É um retalho que eu economizei da live passada da outra peça que eu usei dela. E hoje eu vou usar esse retalho nessa caixinha. Por isso que eu falo, a gente não joga as coisas fora, a gente reaproveita em outros projetos. Agora aqui, ó, com carinho, com cuidado. A gente vem aqui. Gente, eu não gostei, sabia daquela parte de baixo da caixinha? que eu tô olhando aqui, não era que, eu acho que eu não gostei da cor. Não era aquilo que eu tava pensando na minha cabeça, não. É capaz de eu refazer. Muito provavelmente eu vou refazer. O estêncio é muito fofinho e ficou pesado naquela cor, eu acho. Agora a gente vem com paninho assim, ó, com delicadeza, assim, ó, e assenta a renda na peça. Como ela tá molhada de cola, eu vou tirar essa rebarbinha agora com tesoura. Mas o legal é de deixar secar bem sequinho, e aí você dá uma lixadinha, tipo tirar guardanapo, ela sai tudinho. Oi, Ana Paula Baltazar, boa noite, meu amor. Boa noite pras meninas de Portugal. Ó, eu vou tirar aqui, ó, com tesoura, mas o melhor é deixar secar, tá? Porque daí você tira ela com uma exatidão bacana, sem estragar nenhum desenho. Mas na live a gente tem pressa, né? Então, vai na tesoura aqui. Mas eu não gosto, eu gosto de secar ainda, tá? Pra tirar. Soltou um pedacinho, já tô recolando. Isso! Lindo, lindo! Agora eu vou pôr minha plaquinha aqui. Um pouquinho mais pra baixo. É. Pôr minha plaquinha aqui. Vou aproveitar que meu rolinho já tá carregado, ó. Passar cola aqui. Na minha bolacha de bisco. Essa bolacha você encontra no ateliê da Serlene Sena em vários modelos. Tem vários modelos. Quadrado, retangular, oval, redondo, aqueles de arab... Assim, com ricortezinho parecendo arabesco. Tem um monte lá. Assim. Vou pegar o meu plastiquinho de volta. Aí, ó, esse... Essa rendinha fininha aqui também era um pedacinho do que sobrou da renda da live passada. Não esqueçam de olhar direito e avesso, tá? A renda tem direito e avesso. Cuidado pra passar cola do lado certinho. Vou virar meu plastiquinho. Vou passar a colinha aqui no plastiquinho também. Com muito carinho. Vou pôr mais cola aqui no meu rolinho. Eu gosto sempre, sempre de usar. Ó, a Mari tá na live, a Marilino tá na live. Põe teu telefone, meu amor, pra quem quiser ver seu catálogo de rendas, que são tantas lindas, lindas. Ai, gente, deixa o trabalho tão lindo, né? Ai, como eu sou encantada. Eu não vou passar tudão, porque eu sei que eu não vou usar tudão, eu vou usar só uma parte. Volto aqui, minha pecinha. aqui, ó. Aqui. Aqui. E esse pedacinho aqui, eu também não jogo fora, não jogo nada fora. Esses pedacinhos a gente usa depois num projeto mix-mídia. Ai, só, você deixou um furaquinho aqui. ficou um furaco aqui. Ai, que lindo, gente, que tá ficando. Vai ser um tipo cheio-bixique essa peça, tá? Só pra vocês saberem. Tá um furaquinho aqui, né? Como é que eu vou fazer pra completar o furaquinho? Ah, como será que eu vou completar esse furaquinho? Olha só como é. Deixa eu pôr esse plástico pra lá. Tcharam! Olha isso, gente. Olha isso, que espetáculo! Essa flor da minha parceira Rosifranco. Olha essa! Que tudo! Que linda! Combinando direitinho com o meu projeto rosinha com verde e branco. Olha a salcosta, que linda, gente! Ó, que mimo! A salcosta! E olha os botões, olha os botões de flor. Eu vou pôr flores. olha só, ela fez umas novas, modelo novo, olha! Ó como vem a cartela dela, ó! Ó que chique, ó! Tudo sim com os contatos dela, perfumada, Rosifranco. Material em papel, modelo 02, margarida, ateliê Rosifranco. 11, 9, 9, 4, 2, 3, 0, 7, 6, 1. Ó, ó a margarida dela aqui, ó! lindo, 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 me aguardem! Olha! Olha! É uma mais linda do que a outra! Ó! Show de bola, né, gente? Fala a verdade! Ave Maria! Então vai! Aí quando eu vou fazer flores, eu faço aquele meu velho esquema, né? Eu coloco cola aqui, cola branca, porque só vou de cola branca mesmo. Como ela é grandona, essa daqui minha mão consegue pegar. Ó! Eu pego a flor aqui, aqui tem um tucho de cola branca, ó! Eu entulho ela aqui, tiro o excesso assim, ó! E aí eu posiciono. Deixa eu ver aonde que ela vai ficar. É aqui. Aí a gente finaliza o trabalho da gente com goma. Já vem um pouco engomada as flores, a gente põe mais goma, ela fica bem resistente e pode ser limpo sem medo de ser feliz. Então é legal a gente poder usar. Olha, gente, que fofura essa flor, olha isso! Que coisa mais linda! Isso aqui é uma sugestão pro Dia das Mães, uma caixinha de sugestão de Dia das Mães, estilinho cheio de chique. Só que ao invés de usar rendinhas de pano, eu estou usando as rendas da minha parceira Marilino. Agora eu vou pegar meus galinhos, olha, até os galinhos dela é diferenciado. Ela tem, como eu sou de estragar os galinhos e ficar puxando os galinhos tudo arrebentando, ela faz assim já, com ponteirinha, só a ponteirinha, tá vendo? De um galho. Tem um galho inteiro, né? E ela faz ponteiras também. Então eu vou colocar umas folhinhas agora pra depois colocar meu botão. Colocar uma folhinha aqui, bem linda. Estou usando essas ponteiras porque elas estão combinando bem com o tamanho das minhas flores hoje. Às vezes eu uso só uma, uma, uma assim, ó, eu quebro, ó, assim, ó, uma, uma, eu rebento e uso assim, uma, dependendo aonde eu vou pôr, só a uninha. Igual eu vou fazer aqui agora, por isso que eu mostrei. Aqui, ó, vou pôr uma, uma dessa, grande. Por que que eu vou pôr uma dessa aqui só? Porque eu vou pegar um galho em piquititico desse aqui, ó, também já todo no trabalhado vintage. Arthur, boa noite. Celie, boa noite, meu amor. A Rose Franco tá aí, gente, ó, quem quiser ver as flores da Rose. Então, agora eu vou usar aqui, ó, meu galinho. Deixa eu pegar minha pinça, porque irmãos, eu não dá. Cadê minha pinça? Pinça, cadê você? Vou pegar minha pinça, porque senão eu não consigo trabalhar com essas coisinhas piquititica, não. Agora eu vou pôr aqui um galinho aqui, desse aqui, vou pôr ele até inteirinho aqui, porque eu quero finalizar aqui com um botãozinho de flor. Olha, gente, que mimo isso. Um botão, como se ali na ponta a Rosa fosse abrir um botão, né? Então, eu vou botar ali um botãozinho, só que eu coloco ele meio de lado, eu coloco ele assim de ladinho, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, eu aperto ele, ele é papel, né, esse scrapbook, eu aperto, eu dou uma amassadinha nele aqui, assim, pra ele ficar caidinho de ladinho, escapou aqui, e pra ele ficar assim, ó, olha que coisa mais mimosa, mamãe, ai, que lindo. Agora, esses daqui, também já no vintage, esses daqui eu não vou amassar e nem colocar assim galinho terminando, esses daqui eu vou colocar como se eles estivessem no meio do arranjo, eles são maiorzinhos, eles são bem assim, ó, eles param assim em pézinho, tá vendo, ó? Aquele lá, eu coloquei ele assim deitadinho, ó, eu coloquei ele deitadinho e amassei ele, esse aqui não, eu vou colocar ele do jeitinho que ele é mesmo, assim, ó, em pézinho. Lindo, né, Clara? Aí, ó, eu vou, eu ponho o colinho aqui, ó, na parte de baixo dele, eu vou colocar um aqui pra completar meu arranjo, sabe, complementar? Vou pôr outro aqui pra ficar mais fofinho. Não muito, eu vou fazer um pra lá, um pra cá, assim, não termina nenhum. Olha. Olha o detalhe da renda. Minha caixa não tá pintada de branco, minha caixa tá pintada de off-white, por isso que o branco da renda sobressai, tá? Não é branca a minha caixa, é off-white. Olha, gente, fala sério, você não tá lindo? Lindo. Aí, não sei quem foi que chegou aqui em casa com a sacolinha do boticário, isso aqui é uma alça, essa fita aqui, ó, dessa cor verde bonita aqui, é uma alça da sacolinha do boticário. Aí, eu fiz esse lacinho, já coloquei uma pedrinha aqui, já colei pra ficar, né, porque tecido é chato. Ó, tá vendo? Tem até o coisinho aqui, é da alça do boticário, eu deixei pra vocês verem, ó. Então, isso aqui é a alça do boticário, agora eu vou cortar. Marco Venturelli, você tá aí, meu amigo. Um beijo no seu coração, seu lindo. Agora eu vou cortar aqui. Que prazer ter você na live, meu amor, faz tempo que nós nos fala. Ih, tô até errado. É de lá pra cá, pai, essa. Tá aqui pra lá. Coitada aqui, que tu tira essa pontinha. Então, a alça da sacola do boticário virou meu lacinho fofútil, que eu vou colocar, eu falei, né, que é tipo shape chique essa peça aqui hoje. Vou colocar aqui, ó. Só que, eu vou querer cola de silicone, cadê? Lantejou lá. Tá aqui. Só que eu vou usar cola de silicone. Paiassa, quem que é paiaça? Eu. Fátima Valen. Eu falando comigo mesmo, né? Entendeu? Cês também não deixa passar nada, hein, povo? Eu vou fazer um ninhozinho de cola de silicone aqui, junto com a cola branca, tá? Que eu vou colocar um penduricário. Colocar um disso aqui. E vou colocar meu laço em cima disso aqui. Assim. Ai, Jesus. Assim. E aí, pra esconder melhor aqui a história, eu vou colocar uma pontinha, uma pontinha assim de folhinha, ó. Uma pontinha aqui. Uma folhinha. Só com pinça mesmo. Senão não vai. E vou pegar outro botãozinho que tem um bem pititiquinho, ó, que ela me mandou. Esse aqui é menorzinho que o outro ainda. Vou passar a colinha nele e vou colocar aqui. Pra dar o... Terminar meu... Minha história do laço aqui, ó. Com um botãozinho de flor saindo aqui. Como se estivesse passando por debaixo, assim, ó. A gente vai contando e história vai fazendo. A Nilda Araújo. Tá gostando, Nildinha? Ainda vai ter tua joia, tá? Na parte de baixo. Só que na parte de baixo eu não gostei, Nildinha. Vou fazer outro. Não gostei do jeito que ficou a parte de baixo, gente. Eu não gostei. Não é por causa do estêncil. Eu não gostei da cor que ficou. Achei que ficou pesado. Eu achei que... Eu acho que ficaria melhor até se eu pintasse a parte de baixo com verdão. Ó. Olha que mimo. Olha o botãozinho de flor. Tá vendo? Lindo, né, gente? Aí eu vou deixar secar aqui um pouquinho. Aí depois eu vou ver se eu consigo... Deixa eu dar uma secadinha. Eu vou dar uma mexidinha na parte de baixo. Aí eu vou ver... Ah, não. Não terminei. Vou catar esse outro aqui. Eu tô esbanjando agora, né? Parceiro novo. Que é o ST Scrap 121. Esse aqui é o ST Scrap 121. É um vintage. Mas ele tem essa cantoneirinha linda, 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 linda aqui. Vou catar ele. Quer ver? Deixa eu pegar outra bandejinha. Vou catar ele. Vou pegar um pouco do verde. Um pouquinho... Ai, é pouquinho só. Só um pouquinho. Precisa muito, então. Um pouquinho de tinta verde, metálica. Vou pegar espessante. Tô fazendo mistura de marcas, tá? Tinta de uma marca, espessante de outra. Será que dá certo? Vamos ver. Vamos testar. Mistura de marcas. Tinta de uma marca, espessante de outra marca. Vamos ver se funciona. Que, às vezes, não funciona, né? Que é de outra marca. É, pelo jeito, não funciona, não. Não. Tinta de uma marca, espessante de outra marca, não deu certo, tá, gente? Bora pegar tudo da mesma marca, então. Peraí, gente. Deixa eu escolher um verde aqui da mesma marca do espessante. Ai, eu tenho um verde lindo aqui. Ai, tem um verde mais bonito ainda. Mais bonito, mais bonito ainda. Olha que verdão bonito. Verdão, lindão. Ou não, ou não. Ou não. Ou não. Ou fica mais bonito um fende. Acho que fica mais bonito um fende. Tá delicado. Eu vou dar uma misturadinha com o fende um pouquinho desse aqui. Esse aqui é o verde oliva e um pouquinho do fende. Eu vou misturar os dois pra dar o meio termo, pra ver se eu chego mais próximo aqui do meu lacinho. Tem endereço do Guarulhos, Maré. Metálica fende. Então, vamos lá. Põe um pouquinho da metálica fende aqui. Vocês viram, gente, como que é? Você quer usar uma marca pra misturar com a outra, daí sempre dá certo. Não, a gente tem que fazer testes. Pra saber. Deixa eu dar uma misturada aqui o fende com verde oliva metálico. Tô misturando aqui. Ah, vai ficar legal. Ah, vai ficar... Ó, bem legal. Bem legal. Agora eu vou pôr espessante aqui. Esse daqui é tudo da Gliart, tá? Esse aqui. Esse aqui, ó, bate, ó, na hora, ó, já reage. Tá vendo, ó? Viu? Ó. Massinha. Viu como que é? Com um pouquinho mais de fende. Fica um pouquinho mais clarinho. Tá achando que tá um pouquinho escuro. Você viu, gente, que é gotinha, não é nada demais? É gotinha, tá? Porque a gente vai comprar isso daqui, esses espessantes, é um tubinho com 30... 31 ml. Você fala assim, nossa, que tubinho pequenininho. Só que são gotas, né? Então dura pra dar um pau isso aí. Dura muito. Deixa eu ajeitar aqui. Fazer massinha. Tô com uma espátula bem pequenininha, bem fininha, porque o negocinho ali é delicadinho, a cantoneirinha, né? Então vai. Esse daqui é o ST Scrap da Benditas Criações 121, tá? Que eu vou usar aqui. Vou pegar uma fita crepe pequenininha pra pôr ali do ladinho, pra não borrocar. Vou tampar aqui, ó. Essa... Coisinha aqui. Vou tampar aqui onde tá escrito vintage. Vintage. Vou tampar essa lateralzinha aqui. Isso assim fica garantido que eu não faço a paçota. vou virar pra cá pra ficar mais fácil pra mim. Vou posicionar aqui meu stencil. Com a minha massinha feita com espessante. Minha massa de tinta metálica, linda, linda. Deixa eu posicionar aqui. Vai ser um negocinho bem delicadinho, tá? Mas dá um charme, né? Esses negócios. Tomara que dê certo, né, gente? Porque eu tô destrenada a fazer essas coisas. Faz tempo que eu não mexo com essas coisas. Ai, mas deu. Ai. Ai, gente, ó. Ficou mais delicadinha. Viu como que a cor combinou lá com o lacinho, ó? Ai, gente, olha que... Oi, Lélia, meu amor. Te vi agora. Olha como ficou lindo. Super combinou, né? Que bonitinho. Deixa eu catar um lencinho. Deixa eu ver. Ah, não sujou aí embaixo? Então dá pra pôr aqui. Pôr aqui do lado. Só que assim eu não enxergo. Tá sujo, eu não tô conseguindo ver. Eu vou limpar pra eu poder enxergar. Mole. Deixa eu limpar aqui pra eu poder enxergar. Fazer as coisas mal feitas não dá certo, não. Agora sim. Agora eu vejo direitinho o que eu tô fazendo, aonde eu tô colocando. Ai, adorei. Achei tão delicadinho, tão bonitinho. Aqui. O relevinho bem miudinho, assim, bem... Extensiozinho bem fofinho. Ai, que bonitinho. Amei. Olha. Tá delicado, não tá, gente? Que fofo. Ai, que gostei, gente. Ai, olha de longe. Ficou bonito esse negócio. Gostei disso. Eu gostei, mas eu não gostei da parte de baixo da minha caixa. Ó, o que que vocês acham? Ela combina, ela tá combinando, mas assim, não sei. Ó. Eu ia colocar mais um negócio aqui, mas eu tô achando que nem isso não vai ficar legal. Que eu ia pintar esse... Esse daqui tá seco, tá? Eu ia pintar esse daqui. Eu ia colocar essa joia daqui, ó. Da nudinha aqui. Pra colocar aqui na frente. Deixa eu ver. Vai ficar muito. Não vai ficar bonito. Eu não vou usar, então. Eu ia usar, mas não vou, não. Vai ficar muito. Vai ficar muito se eu colocar esse negócio aqui. Eu ia colocar, mas não vou, não vou pôr, não. Vai ficar demais. Uma pena, porque essa joia também ficou tão bonita, ó. Que eu fiz hoje. Essa joia é da Nilda Araújo, tá? Pra quem gostar de joia de resina. A gente pinta da cor que quiser. Eu pintei esse rosa com madre pérola que ia ficar bem lindana. Oi, Marli, lindona. Te vi agora. Tá linda, né? Mas eu acho que vai ficar demais se eu colocar aqui. Ó, já tá cheio de informação. Aí vocês imaginam, eu ainda ia colocar mais esse negócio aqui. Marrom, né? E mais a joia aqui, ó. Acho que fica muito, não fica? O que que vocês acham, gente? Acho que fica muito, né? Eu acho que vai ficar demais. Mesmo. Eu queria, mas... Acho que vai ficar muito. Não vou pôr, não. Não vou pôr, não, porque não vai ficar bom. Já tem muita coisa já aqui. Já tem muita informação. Então, assim. Então, tá. Deixa eu secar meu negocinho aqui, senão eu vou borrocar ele todinho. Deixa eu limpar minhas fáculas também. Depois da outra live, eu uso a... Esse arabesco do molde. Mas pelo menos eu fiz o molde, vocês viram. Não é difícil fazer. É tranquilo. Vou dar uma secadinha. Uma secadinha. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu limpar minha espátula. Limpei minha espátula. Deixa eu limpar meu moldezinho de novo. Essas coisas a gente tem que limpar, tá, gente? A gente tem que tomar conta das coisas da gente. Não pode estragar o material. Porque o material é investimento. Então, o material a gente cuida com carinho. É claro que depois ele ainda vai lavar, né? Agora, só tô tirando o excesso pra não deixar ele aí, todo lanhado. Que eu não gosto. Eu gosto de tratar direitinho. Aí, depois ele vai lavar. Aí, fica lindo lindo de novo. Agora, eu vou passar a goma pra vocês verem. E aí, depois a gente deixa secar. E aí, a gente pode limpar à vontade. Fazer tudo direitinho. Aí, a goma também é o que vai segurar meu laço. Pra ele ficar legal. Então, eu vou pegar a goma, ó. Eu uso a goma da Gliart, ó. Eu uso goma. Esse potão da goma. Secar com pincel. Quer ver? Eu vou pegar... Acho que eu já mostrei pra vocês. A maioria das pessoas já viram. Mas, eu vou... Eu vou pegar aqui... Essa caixa. Olha. Essa caixinha aqui, ó. Tá com flor com goma. Quando tá com goma, ó. A gente pode limpar, ó. Passa pincel... Certa, dura, ó. Não acontece nada. Tá vendo, ó? Não estraga. Então, você limpa a peça tranquilamente. Tá vendo? Então, eu vou passar a goma pra poder usar. Usar a peça. Essa peça aqui, sem problema. Pincel seco. Direto na goma. Ela parece uma cola gel, assim. Ela não altera a cor. Ó. Direto no papel. Vai com um pouco de delicadeza. Porque agora o papel tá... Apesar de que a Rose também usa um pouquinho de goma. Mas, o papel vai molhar agora. Você não precisa passar pouco. Você pode passar com generosidade. Mas, vai com delicadeza. Pra não amassar. Não tirar o formato da florzinha. E vai pôr na goma aqui, ó. Passa a goma no botãozinho. Pra poder limpar. No outro. Ela não tira brilho de pérola. Da gliarte não tira. É a que eu conheço, tá? Não conheço outras. Então, a da gliarte. Ela não tira o brilho das pérolas. Você pode usar à vontade. Ela não altera a cor do papel. Ah, só dá pra fazer isso com cola? Não, não dá. Ah, perguntaram... Oi, Lúcia, a Jubim e o Mamorim. Depois, gente, eu leio tudo. Se tiver pergunta, eu respondo pra vocês, tá, gente? Porque hoje, que esse tripé novo aqui, eu já não enxergava. Agora, então, com ele, menos ainda. Ó, tô passando goma em tudo. Ai, que perfume, gente. A gente não consegue esquecer, porque cheira. A caixa cheira. Mas é suave, sabe? A gente começa a mexer, começa a sentir o cheirinho. Ó, agora aqui na minha fita aqui, ó. Ó. Manda a brasa na goma aqui na fita. Bastante mesmo aqui. Isso aqui vai segurar do jeito que a gente quiser. Aí, na hora que a fita começar a secar também, se você quiser dar uma modelada, fica legal. Vocês viram, ó? Tô passando por cima da pedrinha, de tudo aqui, ó. Aqui não pegou, aqui dentro dessa flor. Principalmente essas partes mais fundas, assim, onde vai entrar o pó. Ó, a gente coloca, tá? Bastante, pra depois a pessoa poder limpar com coragem ali e não estragar. Passar da parte de trás aqui também da minha fita. Essa fita aqui é uma alça da sacolinha do boticário, que apareceu aqui na minha casa. Eu olhei e gostei dela, gostei da cor e falei, oi, guardei. Usei, viu? Aí, agora com o pincel aqui, assim, ó. Eu vou dar uma modelada no meu laço. Porque ele vai secar desse jeitinho aqui, ó. Ele vai ficar durinho. Engomadinho. Ai, que bonitinho. É base d'água, tá? Só lavar, sem problemas, deixa secar. Aí, por exemplo, assim, se ele secar e eu achar que meu laço não ficou durinho do jeito que eu queria, porque ele fica durinho. Se eu achar que ele não ficou durinho do jeito que eu queria, eu cato o pincelzinho e dou outra demão de goma. Na hora que ele secar, depois vocês vão ver a foto dele sequinho, você vai ver que não alterou em nada, tá? Ó, eu modelei, ó. Tá todinho melecado de goma, ó. Tá vendo? A parte de trás também tá, as flores. Aí, vai secar. Na hora que secar, aí eu venho e olho. Se eu achar que ele tá mole, eu dou outra demão de goma nele. Até ele ficar assim. Daí, ele não vai sair do formato. Oi, Cris Oliveira, tudo bem, meu amor? Aí, ele não sai do formato. Ele fica nesse formato. E eu vou usar esse jogo de pezinho aqui, lá do ateliê da Silene Sena, que a Silene Sena também tem ferragens maravilhosas lá, gente. Ela tem muito, muito modelo de ferragem lá. E ela tá fazendo lives até com outletes, vale a pena dar uma olhadinha na página da Silene Sena. Com frete grátis, tudo, ó. Com compra acima de 150 reais. Esse pezinho aqui, ele é vintage. Ele é bem estiloso. Ele é reto pra essas caixas que o pezinho não encaixa no canto. Ou pra caixa redonda, ele é reto, ó. Ele tem a base reta. Ó como ele é diferentão. Eu vou usar esse pezinho nessa peça aqui. Assim. Eu vou usar esse pezinho aqui. Por um salto, né? Nessa menina. Por um salto aqui. Eu não vou pôr ele agora. Porque eu ainda vou decidir se eu vou ficar com essa parte de baixo desse jeito ou se eu vou modificar ela. Eu ainda não sei se eu quero essa parte de baixo. Eu ainda não decidi bem. Eu vou ver bem o que eu vou fazer aqui. Depois a gente olha, olha, olha e decide melhor. Mas a proposta é essa. Essa é uma caixinha pra Dia das Mães. A gente pode fazer uma caixinha dessa aqui, bem romantiquinha, bem shape-chique, assim, fofinha, né? Com as rendas de biscuit amarelino. Com o papel e o aromatizador de madeira da Delicadezas Provenciais com a Neuse Lima. Dos extensos com o Nauri, das Benditas Criações, no www.benditascriacoins.com.br. Os extensos são maravilhosos. Os extensos que eu usei hoje foram. Foram. Hoje eu usei pouco porque eu tava com o meu projeto aqui. Esse do Vintage, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Esse daqui que eu fiz. Tá vendo? A gente usa só pedacinho. Não precisa usar o extensos todo, né? Num projeto. Então, esse aqui do Vintage. É o ST Scrap 121. Eles são pequenininhos. Amanhã eu vou postar um vídeo de recebidos. Super show de bola. Esse aqui com a escrita que vocês não enxergam porque tá bem clarinho aqui com o gel envelhecedor. É o ST Scrap 178. E esse aqui que é fofútil, mas eu não gostei da cor que eu fiz. É o ST Scrap 094. É muito lindo. São lindíssimos esses extensos. Vocês vão encontrar tudo no www.benditascriacoins.com.br. Mas os moldes, os moldes moderadores, lindos também. Um molde super mais barato do que molde de silicone. Olha, olha que topzera esse aqui. São lindos, ó. Depois de pronto, cadê? Cadê o molde? Esse aqui é de arabesco, ó. Tá pronto. É do molde, ó. Esse aqui é o grandão. Pronto, ó. É lindo. Super recomendo. Então é isso, meninas. Deixa eu ir de vocês. Oi, amores. Eu, como sempre, acabo a live descabelada. Gente, eu não me dei com esse tripézinho novo, não. Desisti dele. Eu gosto do meu outro, que fica aqui pendurado aqui em cima. Acho que fica melhor. Então... A minha, da minha. Ai, meu Deus. Que fofinho. Teresinha, né? Teresinha Pimentel. Coloque o luar onde comprar. Luar. Não entendi. Amo extenso. Dá uma olhada, Sol. Sabe por quê? Porque o Nauri desenha. E é tudo original. Gostou, Iliana? Cicere. Olha, gente. Fofo, né? Ficou muito fofo. Ó. Um charme, né? Ai, que bonitinho. Ó, tá vendo? Tá começando a secar a minha goma. Ela não demora pra secar, não, tá? Oi, Kelly. Meu amor, te vi agora. Essa pecinha lá da Sirlene Senna, tá? De novo. Então é isso, meus amores. Obrigada pela presença de todas vocês. Salete. Tava com saudade de você. Obrigada por ter vindo. Obrigada pela presença. Desculpe as falhas, né? Eu fico tão assim, sabe? Querendo usar, querendo fazer. E acaba que eu faço errado as coisas. Mas depois quando eu entro nos eixos, assim, que eu fico mais tranquila. Obrigada, Neite. Aí eu faço melhor. O lugar onde faz as compras. Tá aí na descrição da live. Na hora que você acabar a minha live, você vai ver o que tá escrito, assim. Se você não conseguir, me passa um recadinho que eu te mando o link. É nos Benditas Criações. É site. E é super em conta mesmo. Vale a pena. Oi, Andressinha. Meu amor, te vi agora. Vale a pena o frete. E tem uma coisa mais linda do que outra. Tem uns extensions aqui maravilhosos. Eu vou fazer mix-mídia. Eu vou fazer umas caixas grandonas. Nossa, eu vou arrasar agora com os extensions. Me aguarde. Sal e Andras. Beijo. Vânia Cunha. Beijo. Cida Franzé. Beijo, meu amor. Cris Oliveira. Beijo. Ficou fofa, né, Cris? Quem que tá entrando nos eixos? Isso. Isso. Eu mesma. Ana Vieira. Depois eu entro nos eixos. Eu sou empolgada. Eu sou muito empolgada. Eu sou emocionada. Entendeu? Eu sou emocionada. Eu quero demais mexer com os negócios. Eu podia ter feito outra coisa aqui. Mas é que eu pensei numa caixa delicadinha. E eu não sei. Eu não tô achando isso muito delicadinho. Eu acho que eu vou pintar essa parte de baixo todinha. De novo. E eu acho que eu vou fazer esse mesmo stencilzinho. Que aqui eu fiz com verde, né? Verde. E fiz umas nuancesinha cor da rosa. Então eu não tô gostando. Eu tô achando assim. Pesou minha caixinha. Tá pesado. Então eu vou pintar ele todinho. Deixar ele com o meu off-white tudo de novo. Aí eu vou pegar o mesmo stencil. O mesmo. Mas eu vou fazer com a tinta... Tinta não. Com a pasta gold rosé. Que daí vai ficar mais bonitinho. Mais combinandinho. Eu vou corrigir. Fazer com a gold rosé. Então eu vou pintar. Eu não tenho preguiça de fazer, não. Nildo. É, Nildinha, eu ia fazer só a joia, né, Nildinha? Mas não deu. Ficou demais. Eu ia pôr só a joia. Essas joias aqui, ó. Da Nildo Araújo. Igual... Ah, deixa eu pegar minha caixa da semana passada com as minizinhas da Nildo Araújo. Foi um projetinho até parecido, né? Foi um projetinho parecido. Esse daqui com a minizinha da Nildo Araújo. Essas florzinhas aqui é da Nildo Araújo. E as joias, ela também tem as joias que ela faz. Então é da Nildo Araújo. E essa renda aqui foi que eu usei. E hoje eu usei o retalho dela na peça de hoje. Ficou uma peça até parecida uma com a outra. Então eu preciso dar uma mudada também. Porque ficou muito parecida. Mas eu achei tão lindo isso aqui. Eu gostei de fazer isso aqui. Achei bonito esse negócio. Eu vou fazer outro. Só que eu vou fazer com flor de papel agora. Olha, gente. Ficou lindo. Ai, que bonito. Ah, esse penduricalho aqui, ó. É lá da Sirene Sena também, tá? De seda, lindo, divino. Poderoso, chiquetoso. Ai, Ilza. Um beijo, aí, Ilza. Beijo, gente. Beijo, Tati. Então é isso, gente. Todas na descrição da live. Todos os meus parceiros. Todos os contatos, telefones, sites. Tudo, tá bom? Beijo. Obrigada pela presença. Amo vocês. Beijo, Vaninha. Vaninha, que lindo que ficou seu pote. Eu amei. Tudo, né, Mari? Beijo. Semana que vem mais um projetinho fofo, com menos atrapalhada. Eu ando muito atrapalhada, gente. Eu ando com a minha cabeça muito assim. As coisas ainda não acabaram, sabe? Então ainda tô mexendo com coisa. Esse começo de ano tem que ser negócio de pôs de renda do ano passado. Então eu ainda tô mexendo com todas. Documentação tudo de novo. Isso mexe com o emocional de novo. Quando você acha que tá acabando, não tá. Você tem que mexer com tudo de novo. O advogado. Por isso que semana passada eu não fiz live. Porque tem que cancelar o CPF, né? Então... Ah, é um monte de coisa. Eu tô meio acapaiadona, assim. Por isso que eu tô assim. Mas depois eu entro nos eixos. Daí a gente faz umas coisas mais bonitinhas, mais ajeitadinhas. Sem tantos erros. Esses erros é porque a cabeça não tá com foco, né? É isso. Você pode ver que toda live eu ando errando uma coisa, errando outra. É a cabeça, gente. Se Deus quiser, logo, logo eu entro nas coisas. Bom descanso. Ana Lúcia, meu amor. Marilene Pereira. Boa noite. Bom descanso. Beijo. Amo vocês. Obrigada pelo carinho. A Vânia recebeu as rendas da Marilina. A Vânia ficou encantada. Ela amou as rendas. Amou o cheirinho da Neuzinho. Que foi junto no meu recadinho. Que agora eu tô chique. Eu mando o recadinho pras minhas seguimores. Oi, Divã, lindona. Eu mando um beijo. Aí eu ponho o cheirinho. A minha caixinha se abre assim, ó. Ai, gostoso. Ai, gente, gostoso mesmo, viu? Tô na fase clean total, né? Tô toda clean. Eu tô. Tô querendo muito paz, meu dia. Eu tô clean. Eu tô toda fofa. Eu tô romântica. Acho que eu tô com falta do meu amor, gente. Tô romântica. Beijo. Ai, Sol. É mal de Sol, né? A gente já é doida, né, Sol? A gente já é doida normal. Com problema. A gente fica doida e neia. A Ariane, Davi. Mas você tá falando isso por causa de erro, né, Sol? Você é boba, Sol. A Sol sabe fazer as coisas. A Sol sabe trabalhar e fica fazendo piada boba. Eu entendi, viu? Porque toda Sol também é inteligente. Eu entendi o que você quis dizer. Tchau, Cris. Um beijo, meu amor. Entendi. Você para com isso. Mas é assim. Mas vai dar certo. Depois que secar tudo direitinho, daí eu mostro pra vocês, tá? Ela sequinha. Aí, se precisar da outra demão, deixa secar de novo. Aí ele fica bem durinho. E aí pode limpar. A minha peça fica ali. Vocês viram? Eu catei a peça ali na prateleira. Faz tempo que eu fiz essa pecinha, né, gente? Faz uma cara já... Ó, tudo limpinho, ó. Porque pode limpar. Não estraga as flores. Tá tudo protegida. Ah, essa pecinha também é linda. Sou camada nessa pecinha. Adoro ela. Muito fofa. Ó o ojinho da Anilda Araújo. A Anilda Araújo. O que vem desse ojinho aqui, ó? Ó as minizinhas dela, ó. Isso aqui é tudo da Anildinha, ó. Fofo, né? Ai, adoro essa peixinha. E o pezinho desse aqui, ó. Como que fica o pé? Ou não? Não é outro. Esse aqui é mais arredondadinho. Esse daqui é mais bicudo. Esse aqui é outro. Mas é desse estilão aí. Vintage. Teresinha. Lindo, né? Até fofinho. Ah, eu gosto. Delicado, né? Bonitinho. Muito fofo. Nem sei se eu fiz alguma coisa aqui dentro. Ai, ainda coloquei uma florzinha aqui. Então é isso, gente. Beijo, vou fazer janta. Beijo no coração de vocês. Amo todos vocês. Doida é porco. Agora vamos lá. Não sei nem que oração. Tem live da Cícia aí, né? Pra nós assistir. A Cícia vai fazer live já já. Nós vamos lá ver a Cícia. Ó como minha cabeça tá, ó. Eu guardei os galhos da Rose dentro do saco de pé. De metal, tá vendo, ó? Porque o saco das flores tá aqui, ó. E eu guardei e tá aqui. É assim que minha cabeça tá. Quando eu vou ver, eu já fiz. É desse jeito que minha cabeça tá, entenderam? Mas vou melhorar. Tenho fé. Uma hora isso passa, né, gente? Tem que passar, né? Quer me conhecer? Como assim? Ah, só o Yantas, né? Deve ser. Só o Yantas é doida, minha filha. A Só o Yantas é da nossa, total. Ela... A mulher é ligada na tomada. Ela tem alguma coisa, assim, ligada no dedo dela. Que ela não para, não. Ela é uma coisa doida. Ela é doida. Adoro, adoro. Vamos, Solzinha. É, vou. Ai, a Cícia tá fazendo aniversário. Gente, eu não tô ficando no Face. Um beijo no seu coração. Cícia, repara. Beijo, meu amor. Deus, que te dê tudo de lindo, de maravilhoso hoje, sempre. Beijo, beijo, beijo. Eu não sabia. Beijo, Nazaré, minha amiga linda. Ele não sabia que era aniversário dela. Que pena. Tá vendo? Eu tô por fora, gente. Eu tô com muita correria. Eu não tô ficando em Face. Eu não tô vendo nada. Tô mexendo com os documentos. Eu tô mexendo com as coisas. Eu tô entregando coisas. Eu tô indo atrás. E mexe com tudo de novo. E caça um negócio. E fuça outra coisa. Ai. Ai, eu não vejo a hora. E toda vez que mexe com esses papel... Lá vai eu. Mexe com tudo de novo. Ai, que saco isso. Tô cansada disso. Né, Marli Santos? É uma doida, né, Marli? É uma doida que a gente ama. Quem que não tá vendo? Se sou eu, eu tô vendo você sim, Fatiminha. Eu já falei com você um monte de vez. Que é outra doida também. Que eu amo de paixão também. Só a Fatima Vieira é outra maluca, viu, Sol? Tu tá doida, Ariane. É. Vamos, né, Ari? Tem jeito, não. Mas tô cansada. Mas tem que fazer... Tem jeito, não. Ontem fez 11 meses. No mês que vem já faz um ano, gente. O negócio tá aqui, assim. Ainda rasgando o peito, ainda. É. Um saco. Vai passar? Acho que não. A gente vai acostumar, né? Passar não vai, não. Eu acho que a gente acostuma viver com esse oco. Passar não passa, não. Tem jeito, tem jeito. Tem o que fazer. É isso. Beijo, meus amores. Vou fazer janta, tá bom? Obrigada pela presença. Amo vocês. No saco. Terminar com a choradeira. Hoje é dia de festa, de comemoração. Das coisas lindas do meu parceiro lindo. Ai, tô apaixonada. Até o papel. Olha como ele é chique, gente. Ele é muito chique. Esse papel dá pra usar, esse papel de seda. Olha quanto brinquedo novo que ele mandou pra eu. É muita coisa que eu vou bagunçar muito aqui. Tchau, gente. Eu também amo vocês. Até a próxima live. Fui. Eu abraçada com as minhas coisas. Meus brinquedos. Fui. Tchau. Amo vocês, meninas. Beijo. Beijo.